vou ensinar uma dica para você que tem laranja e limão tão feio, tão amarelado, tão atufiado, você não sabe o que fazer estava até um pé bonito e do nada o pé ficou feio, foi ficando feio não desenvolveu? pois o fator disso está acontecendo é essa muda aqui do meio de viagem, por que né tio? porque está aqui, o pé está indo lá para cima e aqui no meio do caminho nasce essa ruma de gai, esses gai aqui aqui é o pé de laranja, esses gai vai ficar chupando toda a energia da planta para concentrar tudo aqui, porque eles são novinhos, olha o brilho que está as folhas sem doença, sem nada, então toda a energia antes de ir lá para cima e para os frutos vai concentrar aqui nesses gai aqui, que não vai dar em nada, muitas vezes eles vão quebrar então o que você faz? você vem e pode tirar esses gai aqui você faz essa limpeza aqui, pronto, no que você tirou aí, todo o nutriente que ia para aqueles gai agora vai vir para cá e vai lá para os frutos, mais uma dica também, tira esses de baixo também, outra dica, muita água principalmente essas fruteiras que dão água também, como limão, tangerina, laranja, coco você bote muita água aqui, sempre você vai ter fruteira linda e carregada gostou, compartilha, me segue para mais